Fala galerinha, estou aqui no site oficial da Prefeitura de Alagoinhas o alagoinhas.ba.gov.br para falar sobre enfrentamento ao coronavírus Prefeitura de Alagoinhas monta operação para garantir o cumprimento do toque de recolher como forma de conscientizar a população sobre a importância do cumprimento do toque de recolher durante a noite novo instrumento de combate ao coronavírus publicado no decreto no dia 14 com validade de sexta-feira 15 até o próximo dia 24 a Prefeitura de Alagoinhas organizou uma operação das 20h às 5h quando está proibida a circulação de pessoas em vias públicas a ação envolve guarda municipal, vigilância sanitária Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Superintendência de Transporte e Trânsito e Polícia Militar além de voluntários do município no primeiro dia de fiscalização na noite desta sexta-feira, dia 15 as forças de segurança dividiram a cidade em duas áreas possibilitando assim a cobertura do monitoramento nos conjuntos habitacionais em todos os bairros, inclusive dos mais distantes, a exemplo do Miguel Velho e Barreiro segundo a comandante da guarda municipal, Renata Fortaleza o balanço para o primeiro dia do toque de recolher foi positivo para ela, pois já se sabeu do decreto, a população foi muito ordeira para a polícia militar, ele ressalta que aqueles que incorrerem no crime de desobediência até mesmo no crime previsto no artigo 268 que é ir ao encontro ao poder público contribuindo para propagar esse vírus certamente serão conduzidas para a delegacia no entanto, essa não é a nossa intenção ressaltou a representante da polícia militar a prioridade, segundo o site, é a preservação das vidas estamos travando essa guerra com muito afinco com muita responsabilidade e cada vida que a gente consegue evitar que se vá, vai ser uma vitória essa será a minha maior realização como médico e como prefeito da cidade, disse Joaquim Neto quanto mais conseguirmos evitar o fluxo de pessoas nas ruas maior vai ser nosso êxito no que se refere ao achatamento da curva de casos acrescentou então fica aí a dica vamos manter as medidas preventivas ficar em casa e atentar-se para o decreto daqui da cidade de Alagoinhas um abraço a todos espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima